Eu quero distribuir um milhão pra um camarada aqui no palco. Karim Rios e Kaique Aguiar vão ter que rebolar pra fazer essa grana sair. Tô rezando a Deus pra ajudar o coleguinha. Tô mais nervoso aqui do que eu fiquei lá o programa inteiro. As pessoas quando chegam em cinco mil ficou feliz, dez mil começa a tremer, vinte e cinco mil fica verde, cinquenta mil todo mundo vai embora. E aí, prontos pra batalha? Vamos pro jogo. Palavra na tela, valendo. Sábado, onze e quinze da noite, Mega Senha 2.1, Sidney Oliveira. Vamos pro jogo.